A vitamina D3 é uma vitamina hormônio das mais importantes para o nosso corpo. Você obtém a vitamina D a partir do sol, quando você toma sol, quando você fica no sol. Mas hoje em dia, muito poucas pessoas ficam expostas ao sol no horário mais adequado, que é o horário do meio-dia. Essa vitamina é tão importante que existe mais de 3 mil genes no nosso corpo que dependem da vitamina D3, que é o cole e calciferol, para eles funcionarem adequadamente. Provavelmente você já ouviu eu falar sobre a vitamina D3 aqui no canal, se você já é um inscrito. E lembrando, se você não é um inscrito, se inscreva aí no canal, dê um joinha, compartilha esse vídeo e deixe o seu comentário aqui embaixo falando sobre a sua experiência, se você suplementa a vitamina D3. Por que é interessante você fazer a suplementação de vitamina D3? Primeiro, porque segundo as estatísticas e pesquisas científicas, cerca de 90% da população está com deficiência de vitamina D ou então está com vitamina D baixo. Quando você faz lá o exame 25-hidroxivitamina D, que é o exame que é pedido, você pode notar que praticamente todas as pessoas que você pega o exame, eles estão com a vitamina D baixa. Muitos estão deficientes de vitamina D. As pessoas hoje só ficam dentro de casa, dentro dos escritórios, dentro dos carros, não tomam sol mais. A vitamina D é um modulador do sistema imunológico, para você ter uma noção de como é que funciona a vitamina D. Ela funciona também como um anti-inflamatório, que é muito interessante. Se você não suplementa a vitamina D3 ou não toma sol, eu diria para você, se você quiser, fazer um exame aí para você ver como é que estão os níveis de vitamina D3 no teu sangue. Você vai ver que provavelmente está baixo. Principalmente para aquelas pessoas que têm muitas dores e não sabem de onde vem a dor, provavelmente você está com a vitamina D baixo. E falando em suplementação de vitamina D, já que ninguém toma sol mais praticamente hoje, em particular a vitamina D3, que é o colicalciferol, você pode adquirir esse produto, que é a vitamina D3, o colicalciferol, na loja ladir.com.br. Qual que é o diferencial da loja ladir.com.br? Esse suplemento, ele é uma cápsula, ele é um comprimido sublingual. Você não vai precisar engolir esse comprimido, você vai apenas botar ele debaixo da tua língua, ele vai se despergir, ele vai se dispersar, vai dissolver. E essa camada que a gente tem aqui, bem sensível na nossa língua e debaixo da língua, vai fazer a absorção direto para o teu sangue. Ou seja, você está absorvendo o máximo possível que está ali naquele comprimido sublingual, ora ou dispersível. Quando você usa as cápsulas orais que você engole e vai para o estômago, você perde uma porcentagem da absorção dessa vitamina, desse hormônio. Por isso é mais interessante usar a fórmula sublingual. E a loja ladir.com.br te oferece esse tipo de suplemento para você melhorar os níveis de vitamina D no teu sangue. Como eu já disse para você, é muito importante você ter níveis mais altos de vitamina D, porque isso ajuda você a combater doenças e prevenir doenças. Então, se você ficou interessado em suplementar vitamina D3, que é o colicalciferol, é só você procurar a loja ladir.com.br. Eu vou deixar o telefone do meu amigo Kiko aqui embaixo. Vou deixar também o site, que é o ladir.com.br. E você pode falar com ele, você pode fazer o seu pedido e adquirir esse produto que é muito interessante para você aumentar os seus níveis de vitamina D. Aí você pode falar, não, você está querendo só vender o produto. Não, eu quero que você melhore a sua saúde, aumente seus níveis de vitamina D. E você pode fazer pesquisas a respeito da vitamina D para você ver o quão essencial é essa vitamina, que na verdade é um hormônio para a nossa saúde. Então, se você quer comprar, se você quer suplementar, é uma oportunidade para você comprar do meu amigo Kiko do Bem, que são produtos excelentes e de qualidade. E a maior parte dos produtos da loja ladir.com.br são produtos importados, tá? Matéria-prima importada para garantir uma qualidade superior no seu suplemento e na sua suplementação. Matéria-prima importada